Olá, queridos amigos, desde o começo do grande conflito, Deus tem sido acusado diante de suas criaturas e as criaturas caídas acusadas diante de Deus. Ao longo das profecias de Daniel, vê-se uma longa batalha entre o bem e o mal, na qual o caráter de Deus é constantemente colocado em jogo. O capítulo de hoje é um dos mais importantes para entender esse conflito e a conexão de tudo isso com o tempo em que estamos vivendo. Descrevendo mais uma visão profética, o capítulo apresenta que Daniel viu novamente a linha histórica já delineada nos capítulos 2 e 7, agora começando o Império Medo-Persa, versos 1 a 8. Em segundo lugar, foram lhe apresentados mais detalhes da obra maligna do último poder humano a desafiar a Deus e o julgamento que se seguiria, versos 9 a 17. Também um poder com alcance horizontal e vertical. E, em terceiro lugar, o profeta recebeu a garantia de que chegaria o momento em que a última parte de sua visão seria compreendida antes de Deus destruir pessoalmente o último poder perseguidor de seu povo, versos 18 até final do capítulo, verso 27. Dois anos depois da visão retratada no capítulo 7, Daniel viu um carneiro sendo pisoteado por um bode que tinha um chifre notável entre os olhos, diz o verso 5. O anjo explicaria que o carneiro representava os reis da Média e da Pérsia e o bode, o rei da Grécia. Os quatro chifres do bode, por sua vez, eram um símbolo dos quatro reinos que dominariam o território grego após a morte de Alexandre, representado pelo chifre notável. Essa profecia recapitula os eventos mundiais já apresentados nos capítulos 2 e 7. Deus estava repetindo isso para que ficasse confirmado como ele conduziria os acontecimentos até o grande clímax da volta de Cristo, quando a dor e o sofrimento serão definitivamente destruídos. Daniel viu também um chifre diferente. Ele surgiu de um dos quatro ventos do céu, verso 8, e se engrandecia. Em sua primeira versão, esse chifre expandiu seu alcance na direção horizontal, predizendo o alcance geopolítico do Império Romano. Mas é dito que ele chegou até mesmo a atingir o príncipe do exército do céu, deitando abaixo o santuário, verso 11, sinalizando que, num segundo momento, esse chifre assumiria um caráter essencialmente religioso. Predição cumprida nas ações de Roma Papal. Durante séculos, tentou-se convencer o mundo de que não podemos ir diretamente a Deus, por meio de Jesus, para obter perdão e salvação. Tradições humanas na forma de figuras, ritos sacramentais e dogmas sem base bíblica, tentaram tomar o lugar do sacerdócio que pertence somente a Cristo. Quando estudamos as profecias de Daniel em conexão com a história, fica claro que essa profecia se cumpriu ao longo da Idade Média. O serviço celestial feito por Cristo no céu foi escondido do povo e, em seu lugar, foi apresentada a intercessão humana. Essa profanação não deveria durar para sempre. Daniel viu um anjo perguntando ao outro, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Verso 13. A resposta foi, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Verso 14. Daniel novamente tentou entender o significado daquilo. Uma voz de homem mandou que o anjo Gabriel explicasse a visão. O mensageiro disse o que significava o carneiro, o bode e os chifres. Ele explicou que tratava-se de poderes dominadores e que o último chifre, especialmente, era o poder humano a perseguir o povo de Deus, Roma, em suas versões pagã e papal. Em relação à visão do santuário, porém, o anjo apenas disse, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Verso 26. Esse tempo é chamado de tempo do fim. A essa altura é importante manter em mente a conexão entre as profecias de Daniel. As 2300 tardes e manhãs preditas ao profeta significam 2300 anos, segundo o princípio de ano. Como vimos no capítulo 7, o ancião de Dias deveria iniciar um juízo no céu antes de estabelecer o reino eterno por meio do filho do homem. O capítulo de hoje nos dá uma profecia de quando esse juízo deveria acontecer. Mas apenas com a ajuda do capítulo 9 é possível identificar quando esses 2300 anos deveriam começar. Essas profecias se cumpriram apenas muito tempo depois que Daniel descansasse na sepultura. Se cumpririam muito tempo depois de Daniel. Por mais que quisesse. Ele não poderia entender todas as coisas. O anjo lhe disse, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere ainda a dias muito distantes. Verso 26. Por mais que esse capítulo necessite de muito mais estudo para que possamos compreender sua mensagem, o centro de tudo é a certeza de que nem Deus, nem seu povo são deixados à mercê das acusações e artimanhas enganadoras do adversário. Com essa realidade como pano de fundo, somos lembrados de três preciosas lições. Primeira, por meio de seus profetas, Deus revela o conhecimento necessário sobre o futuro a fim de nos precaver. Segunda, ele mostra que entre o erguimento e a queda das nações há um juízo celestial em andamento, no qual o seu trono é vindicado e seus filhos são aceitos por meio da fé no Filho de Deus. Finalmente, os eventos preditos se cumprem no tempo profético estabelecido. E amanhã, em Daniel 9, descobriremos que o chamado tempo do fim, de fato, já chegou. Amigo querido, tenha fé na justiça e na providência divina. E como diz a carta aos hebreus, Aproxime-se confiantemente de Deus por meio de Cristo. Ele está preparando um lar especial para você. Amém.